E se você também se preocupa com o seu videogame, que é uma assistência técnica especializada, além de uma grande diversidade em jogos e acessórios, corre logo para a Infinity Games. Links na descrição. All units, stand-by for details on a possible Code 6. Just had a vehicle blow past me, high speed. 304, man, 8-0, 3-0, 1-4. Pra você que tá ligado, aqui é o Spirlandelli, esse trailer frenético que vocês acabaram de assistir, pessoal, é o vídeo de lançamento de Need for Speed Hot Pursuit do ano de 2010, que por sinal foi considerado um dos melhores Need for Speeds em perseguição policial. O vídeo de hoje vai ser exatamente focado a respeito de tudo que tá rolando sobre as notícias do próximo título da franquia Need for Speed, né? A gente vai bater um papo aí bacana sobre o game e falar sobre todas as novidades que a gente vai encontrar presentes no jogo, até então, né, pelo menos. E o que podemos esperar do game também. Bom, pessoal, recentemente a Ghost Games divulgou informações bastante interessantes sobre o próximo título da série, que por sinal não recebeu um codinome ainda. Então aí vamos chamar ele de Need for Speed 2017 no vídeo, pelo menos por enquanto. Nesse vídeo aí você vai saber um pouco mais sobre comparativos e melhoras desde que Need for Speed foi lançado, e se realmente dá pra gente acreditar que esse Need for Speed vai valer a pena, que vai voltar realmente às raízes, né, e que vai ser melhor do que os seus predecessores. Já de início, pessoal, vamos falar da imagem que a Ghost Games divulgou recentemente sobre o próximo Need for Speed da franquia. Na imagem a gente pode ver nitidamente uma placa que diz dia 2 de junho, logo acima, motel, a vagas. E logo do lado direito, através da grade, acredito eu que seja um Nissan 350 ou 370Z. E a melhor parte ainda é o sol estralando, mano. Por sinal, parece ser mais verdadeira ainda depois dessa notícia e dessa outra imagem que divulgaram, sobre dia e noite presente no game. Então, só nessa imagem a gente já pode aí meio que definir que o carro da Nissan vai estar presente no jogo. Sobre a data registrada na placa, a empresa diz que no dia 2 de junho eles vão revelar mais novidades sobre o próximo Need for Speed da franquia. A Electronic Arts e a Ghost Games também compartilharam uma nova imagem do próximo Need for Speed como forma de iniciar uma campanha de revelação do jogo. Que vai aí ter mais informações divulgadas durante a E3 deste ano de 2017. Pessoal, na imagem divulgada recentemente também no Twitter oficial do Need for Speed, também aí podemos ver uma nuvem de fumaça causada por um Nissan Skyline R34 e, pelo que parece, uma cidade no fundo. Inclusive, sou fã de Skyline e fico muito feliz que o carro vai estar presente no game. A Ghost Games também já revelou que o jogo não vai apresentar controversa funcionalidade daquele negócio de sempre online, tá ligado? E confirmou aí que vamos ter um mundo mais rico e diversificado, diferentes horas do dia, né? E confirmou também que a personalização de veículos vai permanecer, sendo um dos focos do novo jogo. Isso é muito bom, cara! Inclusive, eu mesmo já passei muita dificuldade em conectividade pra jogar online no Need for Speed, nesse último título da série. Então, isso vai ser muito bom, afinal de contas, a gente não vai ser obrigado a ter conexão constante. Muito bom mesmo! A produtora ainda não confirmou a cidade onde as corridas do Need for Speed vão ser feitas, pessoal. E foi precisamente por aí que decidiram começar com a primeira imagem promocional que sugere aí a cidade de Las Vegas como palco pras corridas alucinantes. Todos aqueles que são fãs de Need for Speed, galera, sabe que o game é praticamente obrigado a ter possibilidades de customização se a gente for analisar. Eu, pelo menos por mim, acredito e quero muito que ele esteja também um mapa extenso, grande variedade que ele tenha, né? Grande variedade de carros que a gente possa jogar tranquilamente no modo offline, sem ser obrigado a ter a conexão constante, como eu acabei de falar. E pra ficar mais dinâmico, ter uma oscilação climática, cara, é muito louco isso aí, velho. Você tá jogando lá, começa a chover, de repente faz sol e vai, fica a noite, tempestade. Cara, é muito louco isso. Por aí vai. Claro, sem esquecer, né, do grande foco de Need for Speed, que é a customização e uma boa variedade de veículos. Pra se ter uma noção, galera, no Need for Speed Underground 1, no primeiro título da série, a gente tinha aí exatamente 21 carros disponíveis pra customização. Logo no ano aí de 2004, no Underground 2, é lançado exatamente com 31 veículos disponíveis pra gente customizar entre veículos esportivos aí, né, e SUVs. Já em Most Wanted, tínhamos no total de 36 veículos totalmente customizáveis, né, sendo que na versão Black Edition, ou DLC aí, né, tínhamos 37. Sendo também que no último Need for Speed que a gente teve em 2015, o Game 8 disponibilizou 51 veículos no total, que inclui aí marcas como BMW, Mercedes, Ferrari e muitas outras, né, que disseram ser totalmente customizáveis, sem a obrigação de pagar nada mais por isso. Mas a gente sabe que carro exótico em Need for Speed 2015 não dá pra colocar praticamente nada, né, a gente é bastante limitado no quesito de customização nesses carros. Resumindo então, tudo isso aí que eu acabei de falar sobre os carros em Need for Speed, a gente vê claramente, né, a melhora de veículos no quesito numérico, mas também sabemos que equipar aí um Nissan Skyline, né, ou um 370Z como vimos agora, transbordante de customização que seja, é muito melhor, mano, e muito mais emocionante do que a gente acelerar uma Ferrari com praticamente nada, não é mesmo? E o que eu tô querendo dizer é que em Need for Speed a gente realmente carece de mais customização e mais diversidade, né, de carros, né, e eu vejo que realmente tá seguindo a estrada certa pras raízes de Underground, sinceramente eu gostei bastante do último título pra falar a verdade, mas eu acho que eles poderiam ter melhorado em mais coisas, eu acredito que eles vão lutar pra que isso seja diferente nesse novo Need for Speed. Não há nada mais satisfatório do que entrar numa perseguição policial e sentir a pressão na sua cola enquanto corta a cidade. Policiais em perseguição, pilotos à frente, e aí do nada, bam, eles trazem um blindado para a corrida de rua. Será que vocês dão conta? Pessoal, isso é o que a EA disse em uma mensagem divulgativa sobre o próximo Need for Speed, né, comparando os melhores títulos da série, honestamente, no meu ponto de vista pelo menos, as perseguições mais filhas da putas de toda a série de Need for Speed são voltadas em Hot Pursuit, Undercover e Rivals. Cara, é descomunal a quantidade e a insistência das perseguições policiais que tinham nesses títulos, né, os policiais realmente aí davam duro pra tentar capturar a gente, mas é lógico, né, como de costume, a gente acelerava no osso aí a mais de 300 km por hora, então era praticamente quase impossível vencer a gente. Então, depois de lermos aí essa mensagem dada, né, pelo Need for Speed ou pela Ghost Games e Electronic Arts sobre perseguições, a gente deve também ter o bom senso de saber que o pessoal da equipe do game tá realmente buscando melhora, né, e principalmente atendendo os fãs da série como fizeram no último título de Need for Speed em alguns casos. Seja conferindo seu carro recém-personalizado, né, ou deixando aí os adversários pra trás em um evento nos desfiladeiros, vocês vão querer um mundo que, além de bonito, ofereça o espaço pra fazerem o que quiserem. Vamos intensificar as coisas e permitir que fiquem bem à vontade pra rasgar o asfalto e a terra. Bom, essa é uma outra mensagem, pessoal, dita pela Ghost Games, e quando o assunto é desfiladeiro e aquelas rodovias pra você limitar seu carango mesmo, tá ligado, vocês já sabem do que eu tô falando. Depois de ler essa mensagem me veio na cabeça exatamente três títulos da série que, assim, realmente capricharam em espaço e adrenalina, que eram Need for Speed Carbon, Need for Speed Hot Pursuit e Need for Speed Rivals. Quem já jogou esses três sabem do que eu tô falando, e eu tô falando no quesito adrenalina, pessoal, e velocidade. Eu não tô falando aqui, né, no quesito de customização e tal. Eu sei que Underground 2 e os demais Need for Speed ofereceram aí um mapa bacana, né, inclusive extenso, mas quando falamos de liberdade absurda pra acelerar, estes três pra mim se destacaram bastante. Resumindo, então, depois de uma mensagem divulgada, assim, podemos dar aí mais votos de confiança, né, ainda pra equipe de Need for Speed, afinal de contas tá cada vez mais nítido o que eles realmente querem agradar os fãs e fazer aí com que Need for Speed seja exatamente aquilo que todo fã espera. Finalizando as mensagens divulgadas pela Ghost Games, pessoal, eles disseram Quem me borracha derrapando numa curva e acelere pra dar um salto épico e fugir da polícia? Estamos construindo o mundo, mas o que vocês fazem nele é o aspecto que mais nos empolga. Vamos terminar falando sobre um dos maiores pontos de discussão do último jogo, sempre online. Dizer que vocês se importam com esse assunto é uma meia-verdade, E sempre que um tópico recebe tanta atenção e feedback quanto esse, nós prestamos atenção. Então, no dia do lançamento do próximo Need for Speed, vocês poderão jogar a experiência para um jogador completamente offline, antes de perguntarem. E sabemos que vão perguntar, e isso significa mesmo poder pausar o jogo. Cara, isso é muito, muito bom. Nossa, cara, é muito, muito bom mesmo. Inclusive, eu tava esperando muito eles falarem sobre isso, sobre e voltando, né, o assunto de conexão. Cara, uma oscilação desgraçada em conexão com o Need for Speed. Eles melhoraram um pouco, mas realmente a gente tem muita dificuldade, né? Mas isso é bom. Quando o assunto é queimar borracha, pessoal, bons drifts, né, derrapagens sensacionais aí, ou aquele burnout frenético antes de dar aquela largada, ou até mesmo em desfiladeiros e penhascos, Need for Speed Carbon Underground 2, e o maravilhoso Hot Pursuit de 2010 também é o que me vem na mente, velho. É que, tipo, se eles divulgam uma mensagem assim, com certeza eles estão grandemente dispostos a caprichar no próximo game da franquia. E com o checkmate, mano, a Ghost diz, né, que Need for Speed possui um legado incrível, e nós sentimos honrados e privilegiados por levarmos a série adiante. Falaremos com vocês de novo muito, muito em breve. Cara, isso é muito bom. É sensacional. Sabe o que é o melhor de tudo isso, mano? É que realmente eles entram em contato com o público. Buscam melhoria, entendeu? Buscam trazer novidades. Principalmente mesclando as raízes do bom e tradicional Need for Speed, que a gente sabe. Eu, particularmente, tenho motivos pra confiar bastante no trabalho da Ghost Games, e de toda, né, a equipe. Afinal de contas, quando lançou o Need for Speed 2015, galera, eu me vi, né, acelerando um carro com câmbio automático, sem poder deixar o motor chorar mesmo, tá ligado? Dá aquela fritada de pneu muito louca. Mano, eu fiquei muito puto. Mas pra minha alegria aí, o pessoal da Ghost Games divulgou uma mensagem pra que o público mandasse dicas e sugestões de melhoria pro Need for Speed. E adivinha só, moleque, watch. Mandei rapidamente pra eles, né, pra que eles colocassem a disponibilidade de câmbio manual. E acredito que muitos também mandaram isso, pra quem gosta, é claro. E, mano, não é que em pouco tempo depois mandaram a atualização com a disponibilidade de mudar a marcha do carro, de fazer o carro limitar, tá ligado? De dar aquele burnout fera que a gente adora. Porque você vai lá, tu no carro, você quer ver a potência máxima do motor, mano. Então você quer fritar pneu, você quer limitar o veículo, é bom demais, velho. Então, é isso que a gente precisa buscar em Need for Speed. Eu, como fã da série, torço muito pelo sucesso do game. Espero muito que eles tragam tudo aquilo, né, que sonhamos em um mundo imersivo, customizável e com grande variedade em carros e peças e, principalmente, sem obrigação de jogar online. Então, depois de analisar tudo isso, tô bastante ansioso pro próximo Need for Speed, pessoal. Galera, finalizando, né, a notícia mais recém discutida sobre o game ultimamente é de uma imagem aí que vazou dizendo que o jogo seria nomeado como Need for Speed Red Line. Mas ainda não se sabe, né, se é verdadeira ou se é fake essa imagem. Mas, sinceramente, pessoal, é bastante interessante e, claro, né, podemos levar isso em consideração, sim. Eu disse no começo do vídeo que o game não tinha um subtítulo, mas, através aí de bastante rumores, né, Red Line seria o subtítulo do próximo Need for Speed. Então é isso, pessoal, o vídeo de Need for Speed vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos pela colaboração mais uma vez. Quem assistiu até o final, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like fortalecedor aqui embaixo, marca como favorito e compartilha com os seus amigos aí. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra você não perder nada do que tá rolando no mundo gamer, beleza? Um grande abraço a todos e tudo de bom sempre! Tchau! 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 Tchau!